Encontrei uma donzela Encontrei uma donzela Numa baranda só posto Disse-lhe a minha menina Guardai-me esse lindo rosto Vou cumprir ordas do Rei Em vindo caso convosco E esperai até que eu volte Esperai até que eu volte E muito não esperais E muito não esperais Mas se a tardança for grande Menina casar-vos-ais Já há muito que esperava Já há muito que esperava Seu pai que assim me dizia Filho, eu quero-te casar Filho, eu quero-te casar Que o teu tempo é venido Meu pai fica descansado Que já encontrei marido Saiu à noite de casa Saiu à noite de casa Começou a caminhar Correu por montes e valos Entrou em muito lugar Já levava a boca seca De por ele perguntar Os seus olhos duas fontes Continuamente a chorar Mora aqui um cavaleiro Mora aqui um cavaleiro Desta terra natural Aqui mora sim senhora Anda no monte a caçar Se vindes com muita pressa Já o mando chamar Deixá-los lá estar onde está Que eu lhe saberei esperar A noite quando voltou Não queria acreditar O que fazes aqui senhor A quem vindes procurar Não podrias esperar mais tempo Com saudades de te matar Tenho os meus filhos pequenos Preciso de os criar Tenho mulher linda e moça Que Deus me deixei usar A ouvir isto a donzela A ouvir isto a donzela Logo a vida ali findou Muito triste o cavaleiro A esposa perguntou Que é de fazer a donzela Que é de fazer a donzela Que morreu por tanto amar Vá chamar os criados E manda deitar-lhe ao mar Tal não farei eu senhor Tal não farei eu senhor A quem morreu inocente Vou manda-la entrar Vou manda-la entrar No adro de São Vicente Agora ao fim da quadra Ao fim desta linda canção Agora é o fim da quadra Agora sabeis a história Da noiva enganada Vá chamar os criados Vá chamar os criados Vá chamar os caros Vá chamar os criados Obrigado.